Olá, bem-vindos a mais um Ed Talks, aqui no Ed News, que tem o apoio da produtora Play It Again. O bate-papo de hoje vai ser muito interessante e diferente, né? Nós vamos conversar com o Antônio Rossini, um grande amigo, um grande jornalista, escritor, e conselheiro do Ed News também, um profissional com uma bagagem enorme, e que está lançando um livro recente, um ano velho. A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro também, mas antes vamos falar com o grande Antônio Rossini. Opa, fala Antônio, xará! Estou aqui com o maior prazer para ser entrevistado por você e falar das coisas que você me perguntar, evidentemente. Ótimo, legal. Você tem quanto tempo já de jornalismo, jornalismo publicitário, né? Eu me lembro de você do Propaganda... Não, eu fui do Propaganda e Marte, mas ainda no Diário Popular, né? No Diário Popular, naquele tempo era asterisco. Ah, me lembro disso. Depois dela... Você está revelando a minha idade, hein, meu? Mas comecei há muito tempo. Eu sou jornalista há mais de 50 anos. Eu sou formado em jornalismo, sou bacharel em Direito, mas o caminho que eu segui foi o jornalismo por verdadeiro prazer. E estou até hoje nisso. Dei aula há muito tempo de jornalismo impresso na Fian, e continuo bonito nesse negócio. O que eu acho que você quer localizar espacialmente é o meu tempo de jornalismo especializado na área da propaganda. É, é o que mais contato a gente teve. Pois é, isso começou por volta de 1986, 1990, e dali eu não parei mais, porque eu fui repórter de polícia, fui repórter de política quando comecei lá atrás. Mas eu me fixei nessa área porque gostei muito. E você também atua como gestor de crise, né? Sim, sim. Eu, com o passar do tempo, Toninho, fui ficando muito ligado a essa área de crise. Eu percebi que eu ia entrevistar pessoas que não tinham o menor preparo. Então eu resolvi abrir um nicho e foi verdadeiramente, naquela época, um ato pioneiro da minha parte, porque eu montei uma empresa, e até hoje ela está comigo, atuando na área de gestão de crise em comunicação. Volta e meia tendo empresas, empresários com dificuldades que às vezes nem são tão grandes. Sim. Mas pela falta de trato com os meios de comunicação, eles se perdem. Então, tendo uma pessoa que orienta, isso ajuda muito. E melhora, inclusive, a própria comunicação. É verdade, eu imagino. Notadamente nesses dias de hoje, com redes sociais, né? Muitos comentários, críticas, né? É importante mesmo ter uma análise precisa, né? E responder, né? Na verdade, com o avanço da tecnologia, as coisas mudaram. Hoje não existe mais segredo. Quem imagina que está num bar confidenciando algo sobre uma negociata, negociata, ele nem imagina que tem do lado alguém filmando ou fotografando. Então, o segredo verdadeiramente não existe. Biblicamente já se dizia que não há segredo na face da terra. Uns demoram mais, outros demoram menos. E tem um fator preponderante, especialmente no Brasil, que é grana. Quem tem grana supera uma série de dificuldades que um coitado qualquer não sofreria. Porque ele, os rigores da lei, e que tem grana, você está vendo o que nós estamos assistindo agora, aqui no Brasil. É verdade. Realmente é um lado ainda lamentável, né? É, lamentável. É uma espera, uma mudança, né? A expectativa é grande, mas estamos se arrastando, né? Em termos de economia, de perspectiva de vida, eu sou sempre otimista. Quem já viveu o que eu vivi só pode ser otimista, porque senão eu já teria parado no meio do caminho. Mas o que eu acho que está acontecendo no Brasil é uma falta de decisão, é uma brincadeira de governar, é brincadeira de twittar, é uma brincadeira de aparecer. Aliás, está frustrando muito dos eleitores do atual presidente da república, né? É, é verdade. Eu noto que tem um desgaste, né? E exatamente em comunicação, né? Que a gente conhece bem, né? É, o caso dele é lamentável. Está frustrando muitas pessoas. Eu sou otimista. Eu acho que uma hora ele vai parar de brincar e fazer a gestão pública. Sim, esperamos, né? Você também é escritor de longa data, né? Tem vários livros. Eu tenho a oportunidade de ler alguns teus, né? É. E me lembro do Seguelar. Jean-Jacques Seguelar. Jean-Jacques Seguelar. Você fez dois dele. Eu editei dois livros do Seguelar, que, como todo mundo sabe, ele foi um gestor de comunicação do ex-presidente François Mitterrand. Tive um relacionamento muito legal com ele, na França, e ele tem 22, 23 livros publicados. Tenho hoje uns 90 anos e vive na Croácia. Ah, que coisa, exato. Mas desses livros todos, conversando com ele, ele falou, o que você quer publicar meu no Brasil? Eu falei, tem dois livros. Um é, não diga para minha mãe que eu sou publicitário, porque ela pensa que eu trabalho no bordel. E o outro livro é A Vertigem das Urnas, que é exatamente o marketing político. Aliás... Ambos muito bons, por sinal. É, eu acho que esse é o primeiro livro com uma visão universalizada do marketing político e feito por um cara talentoso, como Jean-Jacques Seguelar. Eu editei o livro dele, fiz a tradução, fiz os ajustes de linguagem para nós, ajustei a abertura do livro com um capítulo escrito por um marqueteiro brasileiro, e um pós-fácil que foi produção dele com o sentido de ter uma linguagem mais adequada para o Brasil. E o Não Diga Para Minha Mãe foi uma obra sensacional, porque eu me lembro que quando eu fui editar esse livro, um amigo nosso, que você gosta muito, o Dalton Pastores, hoje é presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing, chegou e falou, Rocine, vem cá, quanto você vai ganhar na edição desse livro? Eu falei, eu ainda não sei. Mas como você não sabe quanto você vai ganhar? Eu falei, não. Eu posso me dar o prazer de fazer aquilo que eu gosto. Aí ele sentou, fez uma conta lá e falou, você vai tomar um prejuízo de uns 15 a 20 mil reais. Um ano e meio depois, eu falei, vamos tomar um café? Mostrei a conta para ele e ganhei mais de 20 mil reais. Portanto, essa é uma aventura. E agora estou tendo mais... E o Dalton foi sócio do Seguelar, né? Foi, foi sócio. Aliás, conheci o Jean-Jacques Seguelar por intermédio dele. Foi uma convivência muito legal. E agora estou lançando. O ano passado eu lancei um livro muito interessante chamado É o que Parece. Esse livro... É o que parece. Eu estou lá, viu? Esse livro é de um grupo de amigos que se reúne a cada dois meses. São todas pessoas da área de comunicação, cada um tem o seu caso. E a gente nos almoços, como você frequenta, a gente contava. E aí, de repente, por causa do aniversário que ocorreu ano passado, nós fizemos um livro. Adorei fazer. Teve capítulos de amigos nossos que eu tive que reescrever inteirinho. Por falta de foco deles, ou por... Afinal de contas, ninguém ia ler redator. É. Ou por... Frescura minha, por achar que poderia melhorar a qualidade do texto dele. Claro, claro. E agora, Toninho, eu acabei de... Eu li numa tacada só. Muito bom. Muito bom as histórias de cada um. Eu escrevi uma que adorei. Um bilhete após o sequestro. Que o Luiz Salles foi sequestrado. E eu era presidente do júri no ano que ele foi sequestrado. Eu estava na Salles nessa época. É, pois é. Eu era... Era mesmo, você estava lá. E eu, como presidente do júri do Prêmio Colunistas, fiz a abertura dizendo, essa festa é maravilhosa, vai ter um grande show daqui a pouco, mas está faltando uma pessoa aqui, Luiz Salles, né? Pessoas aplaudiram, ficaram em pé. E dois meses depois, quando ele foi solto, pagaram o resgate muitíssimo alto, em dólar. Em dólar. Meses depois, eu recebi uma mensagem. Caro Rossini, soube que na entrega do Prêmio Colunistas, você falou em meu nome. Muito obrigado. Jamais esquecerei isso. Um abraço, Luiz Salles. Guardo até hoje esse bilhete dele. É uma pessoa carinhosa demais. E fiz o artigo dizendo, o bilhete após o sequestro. Muito bom. Você está agora lançando o livro, né? O Mano Velho. Estou lançando esse livro, que é o Mano Velho. Esse livro aqui resultou de quatro andares no prédio do Grupo Bandeirantes. Eu entrei no prédio, ia até o quarto andar para uma reunião com um dos diretores, porque eu trabalhava lá na época, e entrou o Mano Velho, que era um amigo meu de 30 anos. Viajamos várias vezes juntos. Ah, você já conhecia ele? Muito, muito. Uma convivência muito intensa, aliás. Porque meu filho é piloto. E os primeiros momentos da vida dele como piloto, quem orientou foi o próprio Mano Velho, Amorim Filho, porque ele era repórter dos aeroportos. Ele fazia cobertura dos aeroportos. Mas no elevador, do primeiro para o quarto andar, ele falou, Rocinho, estou num momento da minha vida, gostaria de escrever um livro. Falei, eu vou fazer um paper para você ler, se é isso que você quer. Foi o que eu fiz. Preparei um paper, mandei por e-mail, ele falou, é sensacional, é isso que eu quero, quanto demora, quanto tempo, quanto custa. Falei, para, 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 vamos fazer o teu livro, vamos fazer. E esse livro foi editado. Toninho, eu fiz uma descoberta na questão de alguns dias atrás, na praça, no Largo 13, lá em Santo Amargo, que fizemos o lançamento solene, na livraria da Vila, e com a presença dos amigos de imprensa, foi muito bem divulgado, e agora a estratégia desse livro é vender na periferia, porque Mano Velho, ele é o grande promotor do forró no Brasil. Acho que é o maior, né? Então, ele tem um programa chamado Forró Nativa, que é o líder de audiência no horário, e o horário de cinco horas, não é o horário de uma hora. E aí ocorreu que lá, eu tive uma experiência fabulosa, no Largo 13, numa sapataria de um amigo dele, uma fila enorme de gente, autografando, gente simples. Fiquei sabendo que quem estava comprando o livro, sequer sabia ler. Eu fiquei invocado pra caramba. Aí passou a senhora, aqui está o nome dele, se a senhora aqui é o nome, aqui eu estou dizendo que a senhora, a senhora sabe, eu tenho uma dificuldade, meu filho me ajuda a ler. Nossa, aí comecei a prestar atenção. Muitas pessoas que compravam o livro, tinham dificuldade de ler, semi-analfabetas. Aí no momento que estávamos um ao lado do outro, ele do lado autografando como biografado, e eu como autor, falei, Muri, me conta uma coisa, tem gente aqui que não sabe ler, falou, Rocinho, depois eu te conto. E depois ele me contou. Na verdade, ele tem seguidores, ele não tem ouvintes. E são pessoas que, ao obter a obra dele, obtêm uma parte da vida dele, que é de fato o que está aí. E falando sobre o Mano Velho, e eu até te telefonei, porque aconteceu um fato curiosíssimo, eu estou num restaurante, do lado do Ed News. E o pessoal sabe lá que eu estou estudando jornalismo, voltei, como já falamos. E o Métri lá me falou, pô, você que está estudando jornalismo, você conhece o Antônio Rossini? Eu falei, pô, brincadeira, por quê? Não, eu estava ouvindo ele no rádio, eu estava dando uma entrevista, e eu queria saber se você conhecia. Estava falando sobre o Mano Velho, e eu achei curioso, eu falei, eu só conheço, conheço muito bem, grande amigo, mas a difusão é interessantíssima nesse setor. Muito. É um trabalho, eu acho que, muito digno, de você criar cultura, e manter a cultura. Forró é uma cultura nordestina, né? É nordestina, e ela é muito interessante. O forró começou com o Baião, e ele veio progredindo com a participação de novos instrumentos. Primeiro era um triângulo, uma azabuma e uma sanfona. Depois veio um pandeiro, depois veio um senhor que... Agora tinha até teclado no forró. Tem uma banda chamada Mastruz com Leite, que foi lançada pelo próprio Amorim Filho, o Mano Velho, que hoje é sucesso nacional. E hoje é... Pô, tem teclado, tem tudo. Banda. É banda. Tem até um nome curioso. O forró foi sofrendo, como tudo nesse mundo está sofrendo, alterações. Hoje tem o chamado forró music, Oxen forró, que são variações do forró raiz. Então é muito legal. Aliás, eu nem tinha essa cultura nordestina. Eu sou um sujeito que escreve, que gosta de escrever. Quando eu comecei a entrar na vida do Amorim, porque eu fui visitar a chacra onde ele mora, ele mora numa chacra, as irmãs dele, como ele veio pra São Paulo. Isso é coisa de jornalista investigativo. Sim, sim. É isso que eu gosto, Toninho. É isso que eu gosto de fazer. Muito bom. Esse livro resultou nesse trabalho, cuja estratégia de marketing é uma vez na livraria e o resto na periferia. Dá até rima, mas é verdade. Por quê? Foi agora aqui no Largo 13, na próxima semana é numa região lá da Zona Leste, depois é aqui na Praça Benedito Calixto. Aliás, Praça Benedito Calixto vai ser muito brevemente no Centro Cultural Alberico Rodrigues, que é na Praça. Que ótimo. E, poxa, ficou muito contente de ter essa oportunidade, desse bate-papo contigo. Queria dizer que, pra gente lá do Ed News, é um orgulho ter você no Conselho e poder contar com a tua opinião, com as suas observações, e registrar aqui, que nesse bate-papo a gente está apresentando o livro do Mano Velho, escrito pelo Antônio Rossini, grande jornalista, escritor e um grande colega, né? Quem é? Queria te agradecer por essa oportunidade. Toninho, quem agradece sou eu. Você já me ajudou muito, se for contar coisas do nosso passado. Muito. Quando eu tinha dificuldade de mexer com um projetor para fazer palestra, você me dava uma assistência. Fora isso, do coração, né? Isso aí, amizade boa, né? Muito boa. Muito orgulho disso. Queria agradecer a Pente Again, a produtora que viabiliza o nosso programa, esse nosso bate-papo, e convidar o próximo. Até lá.